Manda pra elas As novinhas As novinhas Gosta de ser pelada Gosta de ser tapelada Gosta de ser tapelada Então novinha Paz peladinha Paz peladinha Paz peladinha Então novinha Paz peladinha Paz peladinha Paz peladinha Então novinha De ser tapelada Gosta de ser tapelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou tirando tudo Quica na vara 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 Tirando tudo tirando no fundo Paz peladinha Paz peladinha então novinha Paz peladinha Manda pra ela Escuta aí Manda pra elas As novinha, as novinha Gosta de seta pelada Então novinha Paz peladinha, paz peladinha, paz peladinha Então novinha De seta pelada, gosta de seta pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou tirando tudo Quica na vara, senta na vara 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 Paz, paz peladinha Paz peladinha, paz peladinha Paz peladinha, paz peladinha Paz peladinha Manda pra ela, escuta aí, manda pra ela, escuta aí Manda pra ela, manda pra ela